Bom dia, tudo bem meu amor? Tudo, tudo bom. Você sabe que você tá me devendo, olha só, a Viviane tá me devendo uma receita de cocada de nabo, né? Isso. Que ela já gravou aqui conosco. É uma delícia. Na próxima vez, promete? Prometo, na próxima vez não vai faltar. Mas com certeza esse pãozinho de queijo também fácil, gostoso. Fácil, gostoso, prático. Prático, rapidinho pra fazer, né? Rapidinho, é pra quem tem uma vida bem corrida, não quer sair da dieta. Então vamos lá, passa os ingredientes, Viviane. Ó, a gente usa um ovo, polvilho doce, tá? Já vou colocando. Duas colheres de polvilho doce, creme de ricota, tá? Uma colher de sopa também. Pronto, isso daí você acha pronto. Pronto, acha pronto. Nós vamos misturar todos os ingredientes, tá? Deixar bem misturadinho. Depois de bem, deixou bem homogênea a massa, colocar na frigideira. Não precisa colocar nada? Nada. Nem azeite, nem... Nada. Tá? A única recomendação é que a frigideira seja antiaderente. Certo. Certo? Coloca na frigideira a porção. A hora que ele começar a ficar meio douradinho, nem precisa virar, porque ele já começa... Ah, não precisa virar, já deixa... Você já começa a observar, ó, você já pode perceber. Aí, Maíta, enquanto finaliza aqui, vamos dando uma organizadinha aqui. Já finalizamos. Opa! Tá? E ele fica bem... Cheirinho tá bom, hein? E ele fica bem facinho de sair. Aí, muitas pessoas podem... Já escorrega aqui. É, ó. Ó. O pau, o pau. Aí, vamos finalizar, tá? Aí, tem a opção de pôr um recheio, pode colocar um queijo branco, uma fatia de queijo branco, aí pode fechar na forma de um omelete, aí fica a critério e a criatividade de cada um. Tá uma delícia. Viviane, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E eu te espero aqui com a minha receita de cocada de nabo. Pode deixar. Já foi gravada e é deliciosa. E por que não gravar de novo, né? Com certeza. Ah, daí ela grava de novo e eu prova de novo.